Olá pessoal, Cláudio Montagem com mais um vídeo no canal. O nosso vídeo de hoje é sobre a montagem do aparador Chiron. Esse é um aparador bem bacana pessoal. Vocês vão gostar dele aqui. A montagem é bem tranquila, bem simples. Basta você prestar atenção que você vai conseguir montar ele tranquilamente. Vamos ao vídeo. Essas são as ferramentas que vamos utilizar na montagem. Parafusadeira, martelo, chave e fenda, chaleve e philips e uma faca. Já retirei todas as peças da embalagem. Separei todas elas aqui. Do lado coloquei aqui toda a ferragem. Olha aqui o manual de vamos seguir o passo a passo. Ele vai ficar desse jeito aqui. Olha outro passo a passo aqui. Está vendo? Essa é a forma. Aqui tem a descrição de todas as peças, suas numerações. Do lado aqui, ele montado e suas peças. Mais uma vez aqui a pregação do fundo. Iniciando aqui a preparação, vou preparar aqui a peça de número 10 e número 9. Que são as portas. Colocar as dobradiças. É só você encaixar, parafusar. O parafuso que vamos utilizar aqui, é esse aqui, esse menorzinho da embalagem. No manual, é o parafuso de letra C. Olha ele aqui. Então, é só você fazer agora o aperto dos parafusos. Já vou colocar um aqui, só para vocês verem a forma. Se for na parafusadeira, é dessa forma. Se for na chave Philips, é a mesma coisa. Já parafusei. Agora eu vou colocar o puxador. O puxador é esse aqui. Vocês vão ver essas duas pecinhas redondinhas. É só você encaixar aqui com a própria mão. Se você forçar, ela já encaixa. Está vendo? Já encaixou as duas peças já preparadas. Próximo passo, a preparação de número 3 e a peça de número 4. Número 3, lateral direita. Número 4, lateral esquerda. Vamos pegar aqui a cavilha, no meio dela, na parte de baixo. Aqui vamos colocar o calço da dobradiça. A preparação dela são iguais. Peguei aqui o calço. É só você colocar na marcação que já vem de fábrica. Dessa maneira aqui. O parafuso é o parafuso de letra C, que vamos utilizar na colocação do calço. Já coloquei a cavilha embaixo. Os calços também. As duas laterais já estão preparadas. Agora eu vou preparar essas duas peças de número 2, que são as divisórias. Olha elas aqui. Preparação dela é bem simples. Duas cavilhas na parte de baixo. E duas cavilhas na parte de cima. Viu só? Já coloquei as cavilhas, já preparadinha. A parte de cima também já coloquei cavilha. As duas divisórias já estão preparadas. Agora vamos preparar a prateleira, que é a peça de número 5. Olha ela aqui. Cavilha dos dois lados. Feito isso, ela já vai estar preparada. Agora vamos preparar essa aqui, peça número 6, que é o tampo. O tampo é bem simples. Mesma coisa, duas cavilhas em cada lado. E ela vai estar preparada. Agora vamos preparar essa aqui, peça número 7, que é essa reguazinha, que vai na parte de cima. Olha ela aqui. Ela é essa vista superior. Cavilha dos dois lados. E ela já vai estar preparada. Agora vamos preparar essa aqui, que é a peça de número 8 no manual. Então, a base, a preparação dela é bem simples. Essas aqui são os parafusos que vamos utilizar para colocar o pé. No manual, ele é o parafuso de letra G. Esse parafuso aqui, a gente vai fazer a colocação do pé, né? Nesse furo aqui, tá vendo esse furinho? Levantar ele e parafusar. Mas não vou colocar o pé agora. Vou deixar para colocar ele depois. Primeiro eu vou fazer a montagem do móvel. Eu vou começar aqui pela lateral. Já vou parafusar a lateral de número 4, que é essa aqui. Vamos encaixar ela aqui nessa posição, pessoal. Aqui, ó, a cavilha no meio certinho. E vamos parafusar. Para isso, eu viro nessa posição que fica melhor para você parafusar. Já vou fazer a colocação do parafuso aqui. O parafuso que vamos utilizar aí, ó, é esse aqui, ó. Tá vendo? No manual, ele é esse aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui o parafuso de letra F. Já parafusei a lateral esquerda. Agora vou parafusar a direita, né? Da mesma forma, olha aí, ó. Já parafusei também a lateral direita. Próximo passo agora, vamos fazer a colocação da divisória, que é a peça número 2. Aqui, pessoal, vamos colocar logo a prateleirinha. O que acontece? Você pode colocá-la aqui, ó, entendeu? Dessa forma aí. Já encaixei ela aqui. Mas aí vai ficar ruim para você colocar a prateleirinha, que é essa peça aqui, ó. Número 5. Ela vai ficar nessa forma aqui. Aí, desse jeito, fica ruim para você parafusar do lado. O espaço é curto. Como ela é só encaixada, eu aconselho você, né, trazer ela para fora e aí parafusar. Fica apertado para parafusar aqui. Então, aqui, ó, do lado de fora, você vai parafusar. Depois, é só encaixá-la aí. Bom, olha aí, ó. Já parafusei lá fora, como eu falei, né? Fiz o H. Agora eu vou trazê-la aqui e já vou encaixar. Encaixei do dois lados aqui. Tá vendo? Encaixadinho. Já vou colocar agora o tampo. Olha ele aqui. Já está preparado. Vamos encaixar aqui, ó, a cavilha nessa furação da lateral. Ele fica um pouco levantado, né, que é uma peça aí atrás. Então, eu vou encaixar aqui primeiro. Depois aqui. Vou deixar essa parte sem parafusar, né? Vou parafusar só essa aqui por enquanto. Bom, dessa forma aí. Já encaixei esse lado aqui, ó. Inclusive, já parafusei. Olha aqui os parafusos. Agora, eu vou encaixar aqui, né, para a gente estar parafusando o outro lado. Mas, antes disso, eu levanto ele que fica melhor. Tá vendo? Esse lado aqui não está parafusado ainda. Eu vou encaixar primeiro a vista. Essa vistazinha com o acabamento que vai aqui em cima. Eu pego ele e já encaixo nessa furação, tá vendo? Essa furação debaixo da cavilha. Eu encaixo no lado de cá primeiro, que já está parafusado. Encosto aqui, ó. Vou encaixar ele na furação. Dessa forma aí. Com a mão só um pouco ruim. Mas, eu vou encaixar aqui, ó. Já encaixei. Agora sim, vamos encaixar esse outro lado, aqui na marcação, até o final. E já vamos parafusar. Tá vendo? O local do parafuso são esses aqui. São quatro parafusos que vamos colocar nessa lateral aí. Bom, o esqueleto, né, já está montado. Nosso próximo passo agora é ou fazer a pregação do fundo. Você que escolhe, né? Ou então, vamos colocar os pés. Eu já vou fazer a colocação dos pés. Depois eu bato o fundo. Mas, se você quiser pregar o fundo primeiro e depois colocar os pés, não vai ter problema. O parafuso é esse aqui, ó. Aqui, ó. O parafuso de letra G no manual. O pé é colocado aqui dessa forma aqui. Já vem a marcação, ó. Ao colocar o pé, você vai deixar ele curvado, né? Ele tem uma curvinha. Vai deixar a abertura dele sempre para fora. Dessa forma aqui, ó. Agora, vou fazer a pregação do fundo. São duas folhas. No meio não vai. É só nas laterais. Então, vamos colocar o fundo aqui, ó. Desse jeito que está aqui no manual, né? E fazer a pregação. Dando início aqui a pregação, vamos colocar o fundo no esquadro certinho. Ele tem que ficar certinho em todos os quatro cantos, né? Para dar um esquadro legal. Agora sim, é só você fazer a pregação do fundo. Dando início aqui a pregação, vamos colocar o fundo no esquadro certinho. Ele tem que ficar certinho em todos os quatro cantos, né? Para dar um esquadro legal. Agora sim, é só você fazer a pregação do fundo. Acabei de pregar o fundo. Eu vou levantar o móvel agora, né? Para a gente dar a sequência aqui, fazendo a colocação das portas. E também os acabamentos. A porta aqui é bem tranquila para colocar, né? Vamos pegar ela aqui, ó. Vamos encaixar no calço. Vou levar a dobradiça aqui desse jeito aqui, ó. Encaixou. Já vamos apertar. Esse primeiro parafuso lá é o que segura a dobradiça. Então, vamos apertar ele. Acabei de fazer a colocação das portas, mas ainda não está concluído. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Está vendo? Está tendo a diferencinha aqui, ó. Ele tem que vir mais para frente. E aqui está encostado. Vocês estão vendo? Desse jeito aqui, quando você abrir a porta, vai ficar raspando. Então, o que vamos fazer? Agora é regular. Vamos pegar aqui a chave Phillips. E vamos apertar esse parafuso aqui, ó. Quando você aperta ele, ele joga a porta para frente. E aí vai abrir um espaço bom lá atrás, né? Para a porta não ficar pegando na lateral. Essa aqui. Vamos apertar um pouco essa aqui também. Agora sim, ó. Vou mostrar para vocês. Olha aí. A abertura já deu. A abertura legal, né? Essa aqui é a abertura correta. Você pode abrir a porta tranquilamente, que não vai ter problema. A outra também. Com o móvel já montado, agora vamos colocar esse acabamento. Está vendo esse adesivozinho? Vem para você colocar na cabeça dos parafusos. Onde tiver a cabeça dos parafusos, vamos tampar com esse adesivo. Aqui no outro lado também. Bom, é isso aí, pessoal. A montagem está concluída com sucesso, né? Como vocês podem ver. Um móvelzinho bem bacana, bonito, né? Portinho aqui legal para você guardar alguns objetos seus. Eu gostei dele. A montagem bem tranquila. Então, eu montei aqui sem dor de cabeça. Você também com o seu manualzinho. E assistindo esse vídeo, você vai conseguir montar o seu também. Eu peço aí que vocês possam estar colaborando comigo, né? Se inscrevendo aí no canal. Cláudio montagem. Dá esse apoio para a gente. Quanto mais você se inscreve, né? Mais a gente tem um desejo. Fica empolgado, né? Motivação para trazer mais vídeos. E eu tenho muito conteúdo para trazer para vocês, tá bom, pessoal? Se inscreve aí. Deixe seu like. Um abraço a todos. Fica com Deus. E até a próxima. Não se esqueça, hein? Em breve tem nosso vídeo no canal. Tchau.